Todas as vezes eu vou rir, viu gente? Fui desafiado por esse cidadão aqui, viu? Ele tá em casa, mas levou lá para o cinema, foi ou não foi? É lá e cá, cai lá. Aqui tá o primão, volta aí, ele perdeu. Aqui tá a Tui. Aqui tá a Elon. E aqui tá o placar. Eu, como sempre, com o Real. E ele, como sempre, com o PSG. Valeu, galera! Tchau!